O Guipa, eu arrumei umas minas pra mim, mas eu arrumei três homens pra você. Olha aqui que gato, Guipa, do jeito que você gosta, ó, alto, estiloso. Qual que é o seu nome? Fernando. Ó, o Guipa tá de olho em você. E você? Marcelo. Olha, tem o Marcelo também, manezinho pra trás. E aí? O que você acha de pegar o Guipa? O Guipa? É. Pô, cara, não sei, né? Eu vim pra pegar o Bruno Mars. Ah, o Guipa perdeu. Se ele não demore, aí pode ser que eu pegue o Guipa, mas aí... Não, não, não. Vai ficar pra segundo plano. O Guipa perdeu o Bruno Mars, não. Ah, que Guipa? Mais experiente temos também. Tem, mais experiente aqui, Guipa. Ah, segura o Guipão hoje, ó. Tomo três aqui projetos pra você, tá, Guipa, depois que acabar o programa. Tamo junto. A gente tá brincando no programa hoje. Se festival é lugar de beijar na boca, é ou não é? Porra, a gente tava falando isso ontem. Como assim ninguém beija na boca aqui? Como assim? Vocês não se beijaram ainda? Tô brincando. A nossa geração, eu acho que era um pouquinho mais acelerada. Ah, é. Sabe aquela coisa de Rock in Rio 1? Todo mundo fica com todo mundo. É isso aí. Mas hoje vocês tão vindo pela primeira vez ou vieram ontem? Ele veio ontem. Ele veio ontem e nós dois a primeira vez hoje, é. Pegou alguém ontem? Não, porque eu sou casado, né? Me repete. Vamos combinar não, porque eu sou casado, né? Ah, ele é casado, Guipa, esse você já perdeu. E hoje vocês vão pegar ou não? Eu sou também, mas a minha mulher não liga, então vai rolar. E você? Eu sou casado também. Ah, eu. Três garanhões. Que engraçado, né? Engraçado, Guipa. Eu vim forte em cima do Bruno Mars. Eles querem o Bruno Mars. As mulheres não vão ficar com ciúme, Guipa, vai ter que ficar pra próxima, tá bom? Beijo, irmão. Beijo. Obrigada, galera.